E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair e hoje trago pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns produtos da minha loja aqui, altairplay.com.br Que são da linha TCG, as versões japonesas de alguns box EX do Pikachu Então segue um box aí dos produtos, eles estão disponíveis no meu site altairplay.com.br Lá você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no seu cartão E você recebe esse produto aí na sua casa bem rapidinho Envie umas por correr em até 24 horas e você recebe com bastante velocidade, beleza? Então um abraço pra vocês, confere o vídeo até o final Que vocês vão ver que são itens fabulosos E aí 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 Música 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 Música